Ok, e ele sai caminhando. Kian, quem tá ali, Kian? A gente precisa conversar, Carl. Há muitos anos que você tá comigo. Ele vem se aproximando e, tipo, e pega a sombra, tipo, e olha nos seus olhos. Nada disso teria sido possível se eu não tivesse confiado do papel que eu confiei a você. E o poder que eu atingi nas coisas que eu consigo fazer é tudo tão maior do que eu imaginava. É tão fácil ganhar quando você tá fora das regras. Eu tô tão perto. E depois de todo esse tempo, uma certeza certeza você pode ter, Gal. Eu cumpro as minhas promessas. A sua irmã tá viva em tenebres. E ele faz um... Você vê ele levantando a mão e você vê formando como uma... tipo, uma chama transparente. Você nem sabe dizer... Ela é meio translúcida. Ela distorce a realidade. Ela vai se formando suavemente. quase de forma hipnotizante, assim. Você vê saindo das pontas do dedo dele. Ele se aproxima de você. E a chama começa a tomar uma forma meio refletiva e afiada. Como uma lâmina. Os sons emitidos por ela são como uma música impossível. E a maneira como essa chama distorce a realidade nas bordas ao redor dela é quase como uma ilusão linda. Como se você estivesse presenciando um vislumbre de um pedaço de Deus. Mas em menos de um segundo esse vislumbre desaparece. O que amperfura o seu estômago com a lâmina do medo. Mas agora, Gal, eu preciso cumprir outro acordo. E o seu papel no meu jogo já foi cumprido. Filha da puta. Ele começa a caminhar em direção à porta. Enquanto você não aguenta e cai deitado sofrendo no chão. Ele olha pra trás e por cima dos ombros. E ao invés de um olhar orgulhoso que você esperava receber você só consegue reconhecer um olhar de desprezo. Você escuta passos vindo do corretor. Ele olha pra alguém que tá chegando e fala o meu lado do acordo tá cumprido. Ele é todo seu. Faz o que você quiser. E de dentro dentro do corredor você vê uma figura saindo das sombras. Uma figura, Gal, que você reconhece. Mas não pela aparência física. Porque ela tá bem diferente. Você reconhece pelo olhar. O olhar de alguém que perdeu tudo. O olhar de alguém que teve seu propósito destruído pelas próprias mãos. Alguém que trairia todo mundo que já amou pra poder olhar na sua cara enquanto você morre. E é aqui que a gente vai parar. vai se ferrar. E a gente continua sábado que vem. Mas não tava certo. Às 18 horas. É um bosta. É um bosta. A gente continua no próximo episódio de Calamidade. Muito obrigado a você por ter assistido. Obrigado é meu cacete. Eu vou embora dessa corra. E eu vejo vocês. É o melhor personagem de todas. Vambora! Sábado que vem às 18 horas pra mais um episódio de Calamidade. Muito obrigado por ter jogado. Obrigado a Tris que tá escondido em algum lugar aqui pela Artemis. Eu tenho que ser justo eu não... Caraca! Que incessão animal! É isso. Muito obrigado. Beijo e até sábado que vem.